Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Core i5, eu vou mostrar a configuração para vocês, eu vou estar falando no decorrer também do vídeo, ele está com HD, eu vou dar a opção de SSD, aí o cliente escolhe, ele está com HD de 750, eu vou dar a opção de um SSD, o cliente pode escolher, eu tenho Toshiba, eu tenho Samsung e tem outras marcas também, o SSD de 128 ou o HD que está na máquina, então vamos lá para o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2430M, segunda geração 2.40, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits, ele tem um HD de 750, eu vou dar a opção de troca por um SSD de 128GB, Samsung, Toshiba, eu tenho Intel também e gravador de DVD. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Aqui está a bateria dele. E agora eu vou estar testando a internet, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora eu vou estar testando a internet. Ele tem os alto-falantes da Yamaha, é bem alto mesmo, então vamos lá, eu já deixei no volume máximo com todos os vídeos, então vamos lá, agora, testar. One time on Twitter, É bem alto mesmo, né, os vizinhos vão reclamar. Então vamos lá, vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, tá, o aparelho está bem conservado, não tem nenhum detalhe, tá, veio com essas flores aqui, eu tentei arrancar, mas parece que é meio que colado aqui, tá. Então a parte interna dele não tem nenhum detalhe para estar mostrando, deixa eu até aumentar o brilho aqui. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele, deixa eu tirar o brilho, está normal, não tem nenhum risco, não tem nada para não estar mostrando, nenhum detalhe, está bem conservado mesmo. E aqui, a gente tem a entrada da fonte, gravador DVD, USB 2.0, aqui o volume analógico, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede e VGA. Aqui atrás tem mais um USB 2.0, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, eu entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, se estiver no Facebook, na barra pesquisa aí em cima, é só escrever notebook, vai aparecer vários notebooks à venda, o meu diferencial é dois. Todos que estiver com o tema do Shurek, é os meus aparelhos, e o outro diferencial é o preço. Pode comparar, não tem igual. Já no YouTube, eu vou deixar o link, basta clicar no link, vai direto para esse vídeo, direto para o meu canal. Se inscreva no meu canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto, e até a próxima.